Música Governo muda fatos britas e estrada nini, área Casnavar, sem coordena honra em O Ministério Obras Públicas e Equipe Técnico e a sexta semana muda se fatos que riquem neve durante O Ministério Obras Públicas e Equipe Técnico e a sexta semana muda fatos que riquem neve O Ministério Obras Públicas e Equipe Técnico e a sexta semana muda fatos que riquem neve O Ministério Obras Públicas e Equipe Técnico e a sexta semana muda fatos que riquem neve para utilizar o fundo, o fundo, o fundo, o fundo, o fundo, o fundo, o fundo. Para a estrada, a gente vai sair mais, a conexão que tem para a gente. A gente tem entendimento, a gente tem que entender mais. Mas depois, a negociação, a gente vai fazer mais. Depois, a gente vai colaborar, a gente vai fazer mais. Agora, a gente vai fazerEurope no Paso Santo, a gente vai cair para ser uma duração para dar um lugar. Agora, a gente vai fazer a expectativa de um lugar cheiro para que possa chegar. Depois da sua construção, a gente vai fazer uma construção para que possa chegar, ou seja, nós vamos conseguirmos fazer isso para que possa chegar a Tavu, quando o ponto se quiser. Eu não sei, não sei, não sei. O que é isso? O que é assim que eu fico antes do que você faça isso, depois do que eu fiz, fora do que você faz o que o que ele ficou, depois do que o que eu fiz, me fiz, o que eu fiz. E isso, eu deixo seus teus. Então eu não me chamo de animais agora. Eu não me chamo de aviso para o que eu fiz a minha família. Eu falo a minha família, eu fico para que vocês não falassem. Depois do que é isso, não me chamo de coisa. Nas 60 dias são enviadas com os filhos da minha família, Obrigado.